Pois é, o Corinthians não toma jeito, o time perdeu mais uma, dessa vez pela Copa do Brasil, e Wanderlei Luxemburgo está no limbo. Eu confesso, e todo mundo que me acompanha sabe a admiração que sempre tive pelo treinador, confiei e acreditei que ele poderia dar um jeito nesse Corinthians, continuo acreditando na capacidade dele, acho até muita maldade àqueles que afirmam que ele passou da hora e do lugar, que ficou velho, ficou antigo, antiquado e que não vai conseguir nada. A gente tem que levar em consideração que esse elenco é realmente fraco e que a diretoria está certa em dar um tempo a mais para Luxemburgo, esperando inclusive a vinda dos reforços. Aí sim ele pode ser julgado definitivamente.